Música Um pequeno descuido e lá se foi a tela do celular. Deixar aparelhos com falha de funcionamento de canto para comprar um novo é uma realidade que ficou restrita a poucas pessoas. Com o dinheiro mais curto na pandemia, a solução foi optar pelo conserto. A procura por esse serviço cresceu. A venda de celulares no Brasil caiu 30% no segundo trimestre de 2020. Os preços, 15% mais caros, influenciaram diretamente na retração desse mercado. A preferência pelo conserto à compra é afirmada por esse técnico de celulares, funcionário de uma rede de assistência técnica. Dependemos hoje da tecnologia do celular. E hoje sem celular a gente fica desarmado. E hoje em dia o celular aumentou muito. Tem sim como arrumar o celular e ficar muito mais em conta. Telas de celular trincadas são o caso mais frequente entre os consertos. Davi tomou esse susto recentemente ao deixar o celular cair. Trocar a tela foi mais viável ao bolso. Deu bem mais a pena consertar, né? Porque comprar um outro o valor é basicamente às vezes quatro vezes mais do que consertar. Então consertar foi a opção mais viável. Principalmente porque hoje em dia eu trabalho com telefone, né? E além disso minha vida está muito em volta do celular a um item que eu preciso no meu cotidiano, né? Então consertar e já ter ele logo foi a melhor opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho